Olá, neste vídeo apresentamos a ferramenta da Central de Serviços de Informática para atendimento ao usuário. A principal característica desta ferramenta é que ela permite criar chamados com base em um catálogo de serviços, além de acompanhar esses chamados e interagir com eles. Outra funcionalidade importante é a base de conhecimentos, por meio da qual o usuário poderá resolver por si só as ocorrências mais corriqueiras. O acesso à ferramenta, que se chama AssistNet, é realizado através da intranet no menu Serviços Central de Serviços ou diretamente pelo endereço www.trt12.jus.br.assistnet. Após acessar este endereço, você será direcionado para esta tela de login. As informações de nome de usuário e senha são as mesmas utilizadas para o acesso à rede do tribunal. Logo após inserir estes dados, clique no botão login e você será direcionado para a sua tela inicial. A página inicial da AssistNet disponibiliza um centro de mensagens que será utilizado para a comunicação entre a equipe de TI e você, informando, por exemplo, interrupções de serviços, falhas em sistemas, comunicados gerais, entre outros. Também através desta página, você tem acesso de forma prática a todas as informações relacionadas aos seus chamados abertos, através dos links meios chamados abertos e meio histórico de chamados resolvidos. Você conta também com uma série de atalhos que poderão ser utilizados para abertura de um chamado ou solicitação de algum serviço. O menu lateral esquerdo é composto de várias opções, entre elas o catálogo de serviços, que mostra os serviços oferecidos pela TI aos seus usuários. Na opção rastrear progresso, você poderá acompanhar o andamento das suas solicitações. Já em minhas pesquisas, poderá responder a perguntas relacionadas ao atendimento que serão úteis para melhorar o serviço de TI. Este é o seu novo portal de chamados. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto